Música Pai de Senhor para os irmãos, amém Nós damos graças ao Senhor por mais esse dia de vitória que Ele nos tem dado Que Deus possa abençoar essa amada igreja Que Deus possa abençoar o nosso irmão Jefferson E esse avante missionário Louvado seja Deus, é tempo de fazer missão É tempo de olhar para um futuro próximo Nós não temos mais aquele tempo ainda de ficar cocheando em pensamentos Jesus está voltando a igreja do Senhor Ele está às portas para buscar a sua igreja Tanto seja no arrebatamento individual Porque todo dia o Senhor tem arrebatado Mas agora nós no arrebatamento coletivo A volta do Senhor, aleluia Se aproxima da igreja Louvado seja o nome do Senhor E que nós possamos estar preparados para que esse dia Não venha nos pegar de surpresa, de sobreaviso Que nós possamos gastar o nosso tempo em fazer a vontade de Deus Agradar a Ele em espírito e em verdade Que nós possamos deixar, aleluia, das coisas do mundo E buscar, aleluia, a presença do Senhor Para poderem morar no céu, irmãos Nós não temos o tempo que outrora nós tínhamos Se prepara, igreja do Senhor Ah, mas eu não consigo me firmar Dá um jeito, pelo amor de Deus Dá um jeito Porque o tempo Aleluia, não espera O tempo Muitas das vezes não dá o tempo Que nós necessitamos E eu quero dizer para você Nessa noite Que isso está difícil para você Conte com Jesus Conte com Ele Porque tudo você pode Naquele que te fortalece Aquilo que é impossível aos olhos humanos É possível ao Deus Todo-Poderoso Que você serve Vamos louvar o Senhor nessa noite Em nome de Jesus Aleluia Louvado seja Deus Santo é o nome do Senhor Se você puder Feche os seus olhos E somente adore o Senhor Ele vai falar contigo Nessa canção Aleluia Ele é bom e eterna Sua misericórdia Aleluia Eu ouvi Tua voz Me chama Estou Aqui E quero Te ajudar Quero saber Quem sou É só olhar em minhas mãos E encontrar asas As marcas Dos cravos cruéis Que furaram também Meus pés E o sinal Da lança Que em meu lado Gravou Estou Aqui Conte Conte pra mim O teu problema Mas conte Agora Eu vim pra mudar o mundo De sua história Saia deste vale Sinta a minha glória Eu não quero ver você sofrendo assim Para este problema eu coloquei um fim Eu morri na cruz pra te libertar Enviei meu anjo para te guardar Tome essa espada enfrenta o inimigo Oh não tenhas medo eu estou contigo Cante um hino novo que eu te dou agora Declare comigo a tua vitória Sou eu quem te falo sou o teu Senhor Venhas me louvar com muito amor Com muito amor Com muito amor Aleluia Estou aqui Conte pra mim O teu problema Te empresto meu ombro Pra te consolar Conte comigo Aleluia Oh glória Eu vim pra mudar o rumo de sua história Saia deste vale Sinta a minha glória Eu não quero ver você sofrendo assim Para este problema eu coloquei um fim Eu morri na cruz pra te libertar Enviei meu anjo para te guardar Tome essa espada enfrenta o inimigo Oh não tenhas medo eu estou contigo Cante um hino novo que eu te dou agora Declare comigo a tua vitória Sou eu quem te falo sou o teu Senhor Venhas me louvar com muito amor Com muito amor Com muito amor Com muito amor Adore ao Senhor nessa noite Estou aqui Estou aqui Eu te entendo Amém irmãos Quero dizer pra você nessa noite que ele está aqui E ele está disposto a ofertar o ombro dele Para você chorar Então entregue o seu caminho ao Senhor Confia nele Desde que o no mais ele vai tratar E ele está disposto a ofertar o ombro dele Você pode me fazer no E você vai conseguir você E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri